Já faz 3 dias que a gente não se vê O Vasco cresceu Você acha isso normal? E os moleques jogarem diferente Eu tô falando sério Daniel Deixando o tal espertinho do Roça Daniel caralho fala direito pelo amor de Deus Embamável jogando na frente Cara eu vou te bloquear Tu fica mandando essas porcaria do Vasco Deixa de ser criança Você tem 25 anos Daniel Vai se fuder você e esse Ribamar Vou te bloquear se tu me mandar essa merda de novo Parabéns